Então vamos começar, essa daqui é a entrada, a gente vem pela estiada principal, uma estiada boa por sinal, e vai entrando, um lugar muito bonito, para passar o final de semana com a família, fazer um churrasquinho, um piquenique, um lugar bem tranquilo. Aqui tem uma ponte que faz a divisa da cidade de Santo Antônio do Paraíso com congoinhas, aqui o pessoal tinha bastante churrasqueira, o pessoal vinha fazer churrasco, aqui, atualmente está um pouco deixado de lado, mas é um lugar muito gostoso, ali em cima tem a ponte, que faz a divisa, ali tinha um quiosque, está um pouco abandonado também, mas o pessoal usava para vir fazer churrasco, tem até uma mesinha, o pessoal fazia churrasco, colocava a barraquinha aqui para cima, ali tem até uma churrasqueira feita, já faz um tempo que está sem uso, mas é um lugar gostoso. Bem antigo, bem a moda antiga, e aqui achei legal, olhando para cima tem as assinaturas do pessoal, o pessoal vinha e deixava sua marca, passei por aqui o nome do pessoal, escrito provavelmente em carvão, mas está lotado de nome, tem até uma Amanda ali, mas não sou eu, aqui mais para frente, um pedacinho do rio, que vai até bem longe. Para quem não conhece, Santo Antônio do Paraíso fica no Paraná, 80 quilômetros de Londrina, e tem 2.500 habitantes, uma cidade bem pequenininha, se eu não estou enganada, é a terceira menor cidade do estado do Paraná, e tem um cachorro mega feliz aqui passeando, e é isso pessoal, quem gostou curte, comenta, se tem algum lugar aqui nas proximidades que é bacana mostrar, fala para a gente, mas está procurando um lugar tranquilo para se conhecer, e sem pagar nada, isso que é o melhor, é aqui, passar o fim de tarde, hoje está friozinho, não tem ninguém, mas é um lugar bem gostoso, e é isso aí pessoal, até a próxima.